Olá, hoje nós vamos falar sobre o vírus, bactérias, fungos e parasitas. Eu sou o Pedro Júnior do canal Indústria da Saúde Brasil e Nutrição, Alimentos e Cia. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou passar dois óleos essenciais muito poderosos para liquidar com esses intrusos do nosso corpo. O primeiro óleo é o óleo essencial de melaleuca. Isso aí. O segundo óleo é o óleo essencial de alecrim, que é o Rosmarinus officinalis. Esses dois óleos, principalmente em combinação, funcionam maravilhosamente bem para a destruição de vírus, bactérias, fungos e parasitas. Existem alguns estudos demonstrando a eficácia desses dois óleos essenciais. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links para você acessar esses estudos que foram feitos durante o ano de 2016 até hoje. 2019, 2020, começando agora o ano, tá? Candidíase. Esses óleos são muito bons. Infecções bacterianas na pele também são excelentes. Placas dentárias, doenças periodontais, gengivite. Tudo isso, esses estudos estão mostrando uma boa eficácia, uma boa atuação desses dois óleos essenciais. Produtos naturais. Por que produtos naturais para atuar como matadores desses intrusos do nosso corpo? Porque a gente sabe que, por exemplo, os antibióticos que matam as bactérias, eles estão produzindo cepas de bactérias que são resistentes, elas ficam resistentes a esses antibióticos. E isso é muito ruim, porque a partir desse momento, esse antibiótico não vai funcionar para aquela cepa de bactéria a mais. E esses dois óleos essenciais, eles têm demonstrado uma eficácia muito grande, até mesmo contra aquelas bactérias que são resistentes a alguns antibióticos. O pessoal que trabalha com a pecuária também está utilizando esses dois óleos justamente para que os antibióticos sejam usados em menor escala. A gente sabe que antibióticos nos animais que a gente come a carne, hoje é muito perigoso. E tem alguns cientistas pesquisando e estudando a respeito do uso de várias plantas medicinais para substituir esses antibióticos e não fornecer a nós, por exemplo, esse tipo de efeito colateral. Os óleos essenciais, as tinturas das plantas, as vitaminas, os minerais, os tratamentos que podem se originar usando esse tipo de tratamento é muito importante. E você pode ter esse conhecimento. Esse conhecimento está hoje ao seu alcance. Você pode fazer um curso de naturopatia. Dentro desse curso, você vai aprender várias técnicas de terapias alternativas para você usar como tratamentos alternativos, tratamentos naturais. Os efeitos colaterais são muito, mas muito reduzidos em relação às drogas de farmácia. O curso de naturopatia é em nível de extensão acadêmica ou doutorado. O doutorado em naturopatia são para aqueles que já possuem um conhecimento e uma formação em naturopatia ou em qualquer outra área da saúde de graduação. Esse curso é apenas dois anos. No final desse curso, você vai receber o seu certificado, que será emitido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC. O certificado de doutor em naturopatia é emitido por uma instituição internacional. Você pode fazer esse curso. São apenas dois anos. As aulas são online. Você vai fazer direto do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador. E no final desses dois anos, você vai estar apto, tendo conhecimento suficiente para atuar na área da saúde natural, tendo a sua própria clínica, o seu próprio estabelecimento e atendendo os seus clientes pacientes. Aqui na Escola Indústria da Saúde Brasil, nós preservamos a qualidade do ensino. Você realmente vai provar nesses dois anos que você está apto, que você adquiriu conhecimento suficiente para você exercer a sua profissão. Temos professores capacitados que irão levar até você o conhecimento das terapias naturais. Se você ficou interessado nesse curso, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia, como extensão acadêmica ou doutorado. Aproveite, 2020 é um ano que promete. E você com certeza estará agregando conhecimento ao seu currículo acadêmico.